Música Olá galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, hoje na nossa aula de artes a gente vai ver um pouco sobre um artista que fez uma, um artista brasileiro no caso né, que meio que fez uma descoberta e aí ele ficou ligeiramente famoso sobre isso, vocês sabem que eu não gosto de ficar lendo os textos do livro. Então eu já li e vou explicar mais ou menos quem é este ser humano. Lá na página 84 do livro de artes de vocês tem um carinha chamado assim, eita! Então, conforme eu estava falando, lá na página 84 do livro de vocês tem um carinha chamado Maestro Nando. Quem é esse cara? Esse cara, ele é um escultor de barro, ele esculpe coisas lá no barro, a princípio era isso aí que ele fazia, ele pegava lá o barro, pá pá pá, esculpia as coisas. E aí um belo dia, ele estava lá mexendo no barro, fez um negócio meio assim estranho, e ele percebeu que se ele fizesse um buraquinho no instrumento lá que ele estava, no instrumento não, na forma que ele estava fazendo, ia sair um som. Aí foi lá, fez o buraco, pá, viu que saiu um som ali, no soprar saiu um som. E ele, hum, gostei aí desse negócio aí, do negócio de sair o som. Aí ele foi testando, o que é esse instrumento que ele criou? Primeiro, né? O que veio assim do sem querer, do nada. Ele é um instrumento arredondado, oco por dentro, com um furo. Então você assopra, assopra, né? No instrumento. E ele produz um som muito grave. E aí depois foi descoberto que esse instrumento que ele fez de barro, ele já existia, só que era feito com um tipo de fruta, não lembro se é fruta ou se é planta, um negócio assim. E era um instrumento usado na África, antigamente. E aí a gente para e pensa. Na aula passada, a gente viu um tanto de instrumentos, de instrumentos, no caso, né? Que eram utilizados na antiguidade. E esse cara, ele é velho? É velho, mas não é tão velho assim. Ele ainda está vivo, entendeu? O cara não é tão velho assim. E aí ele chega e consegue achar com um material bem diferente o mesmo som, o mesmo tom daquele instrumento que os africanos usavam há anos e anos e anos atrás. E aí o cara foi, né? O maestro Nando falou assim Hum, legal. Se eu conseguir fazer um aqui, o que acontece se eu tentar fazer assim um pouco mais largo? Se eu furar mais? E aí ele foi tentando, foi testando, foi fazendo esses instrumentos de barro. E aí foram saindo cada vez mais sons diferentes. E ele começou a compor com esses instrumentos. E começou a ficar conhecido, né? No mundo artístico musical por essa iniciativa aí. E aí aqui no livro de vocês tem até uma parte que eu achei bem engraçada, né? Bem legal. que uma orquestra encomendou mil e trezentas ocarinas, que são aquele primeiro instrumento, o redondinho que assopra, que é parecido com o africano. Aí ele sentou, teve que ensinar a família inteira a fazer a tal da ocarina pra poder entregar. Eles conseguiram entregar a tempo. E aí com o dinheiro ele comprou uma casa e um carro usado. O cara é bem simplesinho. É da Paraíba, se eu não me engano. Não lembro. Não lembro da onde ele é. Tá escrito aqui no livro de vocês. Conforme eu disse, eu não fico lendo o texto. Eu explico aí o que vem sendo escrito. Mas essa parte em específico do juntou a família toda pra produzir e comprar uma casa e um carro usado, eu achei muito interessante. Entendeu? E aí a partir do momento que ele juntou ali a família, todos aprenderam a fazer a tal da ocarina, do instrumento. E aí ele começou a fazer o quê? A tentar, enquanto ele tentava descobrir outros instrumentos, os filhos dele iam produzindo e vendendo em feiras e etc. Essas ocarinas pra conseguir renda pra família. Ele é de Pernambuco. Chegou. Demorou, mas chegou. É de Pernambuco. E aí, assim, o mestre Nando, né, ele diz que o sonho dele é criar uma orquestra só com os instrumentos que ele produz. Só com esses instrumentos. E aí foi perguntado pra ele se ele faria algum instrumento de corda. Aí ele falou que que ainda tinha que estudar muita coisa pra conseguir produzir um som com um instrumento de corda, sendo que a outra parte do instrumento, né, vai ser de barro. E aí eu lembro a vocês que a gente assistiu um vídeo antes do final do semestre onde tinha uma orquestra de lata, vamos botar assim, né, eram instrumentos recicláveis, tinha um violino, tinha um monte de treco, um monte de instrumento. E aí a gente viu nessa reportagem que por mais que esses instrumentos fossem os mesmos, fosse um violino, fosse uma flauta, fosse tal, o som ele saía mais metalizado, porque era metal, não era madeira, né? Por isso que o mestre Nando, ele fala isso, que tem que ser muito estudado, porque na verdade, mesmo que ele vá lá, faça, tô dando um exemplo, um violino lá bonitinho, de barro, esculpa, todo o violino, não sei o que, ajeite tudo, coloque lá as cordas, o som, pelo, por ser de barro, ele vai ser diferente. E aí vai ter que, que ter algum tipo de, de alteração, em algum lugar, para que tenha um som agradável, algo semelhante ao som emitido por um violino, normal, de madeira, ok? Tendo dito, tendo falado sobre o mestre Nando, eu falei mestre Nando a aula inteira, só que o nome do cara é mestre Nando. Essa sou eu. Já sabem que eu li o nome do cara errado, desculpa. Aí, na página 85, tem uma foto de um dos instrumentos lá do mestre Nando, que ele criou. É uma foto que não dá muito para ver, entendeu? É uma foto muito complicada, mas, assim, tem, para vocês terem uma ideia do que se trata. Tendo falado sobre o mestre Nando, eu vou começar, quando eu falo começar, é começar mesmo, porque a gente vai terminar na próxima aula isso, beleza? Eu vou começar a falar sobre musicoterapia, que é a matéria da página 86. Galera, falar de musicoterapia abre um leque, assim, tipo, gigantesco. Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje, eu vou falar para vocês a origem da musicoterapia, beleza? Eu vou falar como é que ela surgiu, por que que ela surgiu, e aí eu vou parar aqui, a gente conversa um pouco sobre o assunto, e na semana que vem, eu venho com os detalhes bonitinhos da musicoterapia, porque ela pode ser utilizada de diversas formas. Então, vamos lá. A musicoterapia, ela é uma técnica terapêutica, né, utilizada para ajudar em tratamentos, que vão desde tratamentos físicos, a traumas neurológicos ou emocionais. Por incrível que pareça, sim, a musicoterapia, ela pode ajudar na melhora física da pessoa, porque o corpo e a mente estão ligados, né? Mente são, corpo são, né? Temos isso aí. E aí, ela foi descoberta como? No final da... É, um pouquinho depois do final da Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mundiais, perdão, alguns músicos, eles iam aos hospitais tocar para estes doentes, né? Para as pessoas que estavam mal, as pessoas que voltaram da guerra e estavam, né, alucinadas ainda, porque a guerra é a guerra, né, gente? Deixa marcas, assim, né, no psicológico, no neurológico da pessoa. E aí, um grupo ia lá no hospital, né, e tocava para essas pessoas, e as enfermeiras começaram a perceber que para a galera que esse grupo tocava, existia uma melhora, né? Os doentes, vamos botar assim, né? A galera que estava internada, estava lá no hospital, melhorava mais rápido, tinha uma melhora maior depois que havia ler a influência da música. E aí, isso foi se desenvolvendo até hoje. Então, assim, eu vou parar por aqui na informação da musicoterapia. Para vocês, se vocês quiserem ler antes da aula da semana que vem, está lá na página 86 e 87, beleza? Mas eu vou entrar mais no assunto na semana que vem, porque isso aqui dá um leque de coisas, entendeu? De momentos em que foi descoberto, de tratamentos com plantas, etc., que funcionam junto, enfim. É um tanto de treco ainda. Então, eu vou finalizar por aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Sim, foi uma aula chata, porque foi uma aula teórica, mas a gente está acabando o módulo, o capítulo 6, na verdade, né? E aí, quando a gente entrar no capítulo 7, vai voltar às aulas mais, assim, divertidas, né? Que vocês gostam mais, mais dinâmicas. Porque, realmente, música é muito... É muito teoria mesmo. Não tem... Não dá. Tem muito o que fazer, mas é a questão da teoria mesmo, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, depois é só falar comigo no chat. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.